... que abençoe todos os vereadores dessa casa, declaro aberta a 18ª reunião ordinária da 3ª sessão legislativa da 16ª legislatura. Convido o primeiro secretário para tomar assento, já está na mesa, informo que esta legislação está sendo transmitida pela TV Web, no endereço www.recife.pe.leg.br. O segundo secretário faz a leitura da ata da reunião anterior. Ata da 17ª reunião ordinária da 3ª sessão legislativa da 16ª legislatura, realizada no dia 19 de março de 2014, presidência dos excelentíssimos senhores vereadores e sempre André Gomes. Aos 19 dias do mês de março do ano de 2014, às 15h, na sala João Negro Monteiro Filho, salas de sessões, no Andaterra da Casa José Mariano, cito na rua Princesa Isabel, número 410, no bairro da Boa Vista, nessa cidade de Recife, capital do estado de Pernambuco, reuni-se a camada municipal do Recife, sob a presidência do senhor vereador Vicente André Gomes, ocuparam a 1ª e 2ª secretaria, respectivamente, os vereadores Radeval de Lima e Eduardo Marques, contando com a presença dos demais vereadores e membros desse poder. Havendo número legal, o senhor presidente declarou abertos os trabalhos, solicitando ao secretário que procedesse à leitura da ata da reunião anterior, o qual foi feita, submetida à apreciação do plenário, foi a mesma aprovada, sem restrição, dando prosseguimento ao senhor, os trabalhos, o senhor presidente solicitou ao 1º secretário que procedesse à leitura do expediente do dia. Falou também sobre o dia 21 de março, dia contra a discriminação racial, dando prosseguimento ao senhor presidente determinou ao 1º secretário que procedesse à chamada regimental, da qual foi feita, aprovado o parecer número 582, da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos, Defesa do Contribuinte e do Consumidor, Apoio Comunitário e da Criança e do Adolescente, opinando pela aprovação comunitária da Criança e do Adolescente, opinando pela aprovação do projeto de lei número 169 de 2013, de autoria do vereador Ernesto Luna, foi aprovado. Em isso, a pauta constrói a seguinte matéria, discussão única do requerimento de número 0301 e 302, de autoria do vereador Ernesto Luna, foi aprovado. E nada mais havendo a tratar, o senhor presidente encerrou a presente reunião, convocando a casa para se reunir amanhã, quinta-feira, dia 20 de março de 2014, em Carada Solene, no local de costume e ao horário regimental. E declarou encerrada a presente reunião, da qual foi lavrada a presente ata, que depois de lida e aprovada, vai assinada por quem é de direito. Feito a leitura da ata, senhor presidente. Em discussão, em votação, os vereadores concordam, permaneçam como estão, aprovado. Leitura do expediente. Leitura do expediente. Projeto de lei número 51, de autoria do vereador Alfredo Santana. Projeto de lei número 52, 2014, de autoria do vereador Asmar Ricardo. Projeto de lei número 53, 2014, de autoria do vereador Asmar Ricardo. Projeto de lei número 54, 2014, também do vereador Asmar Ricardo. Projeto de lei número 55, 2014, do vereador Asmar Ricardo. Projeto de lei número 56, 2014, do vereador Asmar Ricardo. Projeto de lei número 57, 2014, do vereador Asmar Ricardo. Projeto de Lei nº 58, 2014, da vereadora Michele Collins. Projeto de Lei nº 59, do vereador Wilton Brito. Memorando nº 021, do vereador Jaime Asfora. Sobre a retirada de tramitação do Projeto de Lei nº 271, de 2013, ofício de nº 097, daí se refere à resposta de pedido de informação ao pedido da vereadora Michele Collins. Em ofício de nº 109, 2014, também em resposta de pedido de informação da vereadora Priscila Krause. Feito a leitura dos expedientes, por exemplo. Pequeno expediente. Primeiro, orador escrito, vereadora Inês Carvalho. Vereadora, tem cinco minutos. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, público-presente. Subo à tribuna desta casa, na tarde deste dia, para celebrar o Dia Internacional da Síndrome de Down, que aconteceu na sexta-feira 21, no Brasil e em mais 40 países. A data instituída pela Organização das Nações Unidas foi proposta pela Associação Internacional da Síndrome de Down e é uma referência à trisonia no cromossomo 21, alteração genética que gera um cromossomo extra no DNA do indivíduo. Isso ocorre devido a uma separação incomum dos cromossomos 21 herdados dos pais. A síndrome de Down é uma ocorrência genética natural que acontece na gestação, durante a divisão das células do embrião. é uma alteração, como falei, cromossômica, que afeta o desenvolvimento do indivíduo, determinando algumas características físicas e cognitivas peculiares. Seu portador pode ter um desenvolvimento intelectual considerável em várias áreas do conhecimento. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, a cada 800 partos nasce uma criança com síndrome de Down. No Brasil, estima-se que essa alteração genética seja registrada em cerca de 8 mil bebês por ano, mas ainda é grande a dificuldade de acesso a informações profissionais e aparatos necessários para o pleno desenvolvimento das crianças nessa condição. É preciso conscientizar a população sobre a questão da inclusão social, propondo uma sociedade melhor. A inclusão melhora a qualidade de vida dessas pessoas, por isso, a importância de crianças com a síndrome e poderem frequentar escolas comuns. A data é importante também para reforçar que eles são cidadãos e merecem condições adequadas de vida. Necessário se faz dar mais visibilidade, já que, na maioria das vezes, as deficiências intelectuais são esquecidas. É o momento de propor a autonomia no campo do trabalho e da educação inclusiva. O país precisa se mobilizar e voltar seus olhos com mais carinho para essas pessoas e melhorar muito em diversos aspectos. O preconceito e a falta de esclarecimento ainda não foram totalmente superados em relação aos portadores do síndrome de Down. Mas, aos poucos, esse cenário vem sendo substituído e a família é a principal protagonista deste processo de inclusão. A criação de grupos para a troca de experiências e a afirmação das inúmeras conquistas é cada vez mais comum. Esta data busca afastar a ignorância que vitimou os portadores durante séculos e a difundir o conhecimento sobre essa condição genérica, promovendo o respeito e uma verdadeira integração dessas pessoas na sociedade. Ressalto que precisamos de políticas públicas para as pessoas de síndrome de Down. A inclusão social melhora a qualidade de vida, por isso defendo a importância de crianças portadores da síndrome frequentar escolas normais. Boa tarde. Ganhadora Priscila Krause, próxima oradora tem cinco minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, ao abrir os jornais esse fim de semana, mais especificamente o Jornal do Comércio na página 2 do Caderno de Cidades, eu me deparei com a seguinte matéria. No lugar do saber completo descaso. Essa matéria, vereador André Regis, refere-se à situação da Biblioteca Municipal de Casa Amarela, a Biblioteca Jornalista Alcides Lopes, um lugar bastante conhecido de vossa excelência. E lá, o que a matéria retrata é uma situação a mesma encontrada por vossa excelência no início do ano passado, quando esteve lá, e encontrada por mim no dia 14 de novembro passado, que também estive lá. Uma situação de infiltração em todo o teto e nas paredes, as estantes afastadas, aquelas que ainda estão montadas, afastadas da parede por conta da infiltração, caixas fechadas, a sala de informática abandonada com material obsoleto, o auditório virou um depósito, os banheiros interditados, não existe climatização, apenas um ventilador velho que tenta resolver o problema dos poucos frequentadores, uma biblioteca que tem uma frequência de mais ou menos 200 pessoas por dia hoje, não chega a 20, obstinados que vão ali tentar fazer daquele espaço um espaço para leitura e de acesso à informação. Não precisa falar mais para chegar à conclusão de que este lugar, de que hoje a Biblioteca Pública Municipal de Casa Amarela não é um lugar adequado para que as pessoas frequentem. E dessa forma ela está muito longe de atender ao seu objetivo, que não é apenas um objetivo de educar e de se ter acesso à informação, mas é um objetivo de formar cidadãos, o objetivo de trazer a comunidade para um espaço onde ele possa ter acesso ao conhecimento e tendo, haja visto os exemplos que nós temos no exterior, como por exemplo especificamente na Colômbia, atingindo até um objetivo de prevenção da violência. E naquele momento, conversando com os servidores, aliás, servidores extremamente abnegados e dedicados à biblioteca, nos foi relatado que esse problema, ele não é um problema recente. E que, por incrível que pareça, no ano de 2008 foi feita uma pequena reforma. mas o que nós vimos ali é que o serviço que tenha feito, se é que ele foi feito, foi feito de uma má qualidade impressionante, porque não conseguiu resistir há menos de cinco anos. Dentro dessa discussão, e naquela época já se falava, que a gestão municipal iria transferir a biblioteca que atendia a Fundação de Cultura da Cidade do Recife para a Secretaria de Segurança Pública, passando, portanto, para a administração direta. E nós aqui aprovamos, no mês de dezembro, um projeto de lei que dava exato que fazia exatamente essa transferência. Esse projeto de lei, ele foi sancionado no dia 8 de janeiro, que deu origem à lei 17.960. E, ainda assim, nós não vimos nenhuma ação da Prefeitura para que este problema seja solucionado. Na matéria do Jornal do Comércio, o secretário executivo, Eduardo Machado, coloca a público os compromissos da Prefeitura e da pasta de segurança para que, daqui a 30 dias, seja lançado o edital de licitação e que a biblioteca estaria entregue e reformada no final desse ano de 2014. Nós vamos monitorar esses prazos e essas ações por parte da Prefeitura, mas, não sem antes pedirmos, senhor presidente, a inclusão na pauta para a votação do projeto de lei 338 de 2013 de minha autoria, como é de conhecimento dos senhores, uma vez que eu já também tratei desse projeto de lei aqui na casa, para que se institua no Recife um programa de adoção de bibliotecas, o Adote uma Biblioteca, muito parecido na lógica e nos mecanismos do programa instituído ainda em 94, do Adote uma Praça, para que possa existir uma parceria entre o poder público e a iniciativa privada para que bibliotecas, sejam elas bibliotecas no modelo da de Casa Amarela ou da de Afogados ou bibliotecas que funcionem no interior de escolas, possam ser adotadas pela iniciativa privada e que elas possam efetivamente servir à população. Então, presidente, fica objetivamente aqui, a partir desse pronunciamento, o protesto reiterado pela situação que a biblioteca vive, o compromisso de monitorarmos os prazos estabelecidos pela própria Prefeitura e o pedido para que vossa excelência inclua na pauta de votação desta casa o projeto de lei número 338 de 2013 de minha autoria que trata do programa Adote uma Biblioteca. Vereadora Priscila, está registrado o seu pedido, vamos estar conversando aqui com o nosso assessor legislativo, Paulo, para falar com o presidente para incluir o mais rápido possível o seu projeto em pauta. Fica registrado, Paulo. Vereador Luiz Fernando. Boa tarde, senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, a todos e todos presentes hoje aqui nesta sessão plenária. Senhor presidente, o que me traz hoje aqui à tribuna é para destacar algumas datas importantes, uma comemorada hoje e outras no final de semana passada que a gente queria destacar aqui. Eu queria começar hoje pelo dia de hoje, que é o dia 24 de março, dia mundial de luta contra a tuberculose, uma doença que infelizmente ainda impera em nossa população e o dia 24 de março, senhor presidente, lembrar em todo o mundo como dia mundial de luta contra a tuberculose, a data é especialmente importante em países como o nosso em que apesar de todos os recursos existentes para o diagnóstico e o tratamento da doença, incluindo gratuitamente a população, medicamentos, mantém índices altos de doenças e mortes decorrentes da tuberculose e a gente viu que essa doença no passado sem for várias vidas vida de pessoas importantes de poetas que a gente poderia destacar que Castro Alves que apesar de ser baiano fez o curso de direito se formou aqui no Recife no estado de Pernambuco e que infelizmente ainda hoje apesar de todo o tratamento todo o investimento do governo municipal estadual e federal de vários recursos que tem sido investido no combate a essa doença a gente ainda vê pessoas ainda sendo ceifada a sua vida por conta dessa doença e a gente queria destacar e queria quer continuar ajudando o governo municipal estadual e federal no combate a essa doença que tanto tem ceifado ainda vidas aqui no município no estado e no país e a gente destaca também o dia 20 de março senhor presidente que é o dia do contador de histórias e é comemorado esta data que foi criada no dia em 1991 na Suécia e tem como principal objetivo renovar contadores e promover a prática em todo o mundo a arte de contar história é bem antiga as histórias contadas por gerações foram importantes para a evolução da humanidade sem dúvida todos nós temos um pouco de contadores através de um acontecimento de uma piada um bate-papo até mesmo em uma conversa pela internet o dia exalta as pessoas que dedicam suas vidas a levar alegrias e histórias como meio de divertimento e aprendizado em 20 de março celebramos os esforços desses profissionais tão queridos que através de técnicas e de um dom divino nos encantam e envolvem com suas anedotas então quero parabenizar aqui a todos os contadores de história e destacar que também no dia 20 é um dia mundial nós também temos aqui o dia do contador de história também no municipal dia 20 de março que é um projeto de lei nosso já foi sancionado já se transformou em lei então todo 20 de março vereadora Michele Colles é comemorado mundialmente o dia do contador de história em especial aqui na cidade do Recife e a gente destaca essa data aqui nessa sessão plenária com todos vocês para finalizar seu presidente quero destacar aqui o dia 22 de março que é o dia mundial de água e a gente já até destacou aqui algumas vezes a questão da água principalmente dos leitos do rio o governo municipal tem até cuidado do rio Capibaribe rio Bibiri principalmente do Capibaribe mas a gente ainda vê várias nascentes de rio que eram rios que infelizmente se transformaram em canais aqui na nossa cidade e nós destacamos esse dia para conscientizar as pessoas da importância da água que foi destaque no jornal de grande circulação aqui no nosso município que se nós não tivermos cuidado em 2015 não teremos mais água para ninguém então é importante que a gente possa ter cuidado cuidar tratar a gente vê aí que já existe falta de água apesar do governo estadual ter feito a barragem de Pirapama tentando solucionar a falta de água nas áreas baixas mas a gente ainda tem muito problema eu que moro no Alto Zé Bonifácio e que muitas pessoas convivem com pessoas que moram nas áreas altas aqui do município não só do Recife mas da região metropolitana sabe o que a gente está falando aqui existe ainda um racionamento muito grande de água aqui na região metropolitana e nós temos que ter cuidado com isso mas apesar de tudo isso a gente ainda vê muitas pessoas desperdiçando água então é importante que a gente possa ter esse cuidado ter esse dia como dia importante mundial de água e um dia de conscientização também para que a gente possa economizar água e cuidar senão daqui a pouco não teremos mais esse líquido que é tão importante para nós aqui no nosso município no nosso estado no nosso país muito obrigado obrigado vereador vereador minuto vereador tem cinco minutos senhor presidente senhoras vereadoras senhoras e senhores ocupo a tribuna tarde hoje a princípio para parabenizar o prefeito Geraldo Júlio e ao mesmo tempo ao secretário de governo de participação social Silênio Guedes e o secretário executivo de participação social senhor Hermes ao qual tivemos uma reunião com alguns moradores da rua Célia e alguns moradores de ruas adjacentes e naquele momento fizemos ver ao prefeito e a sua equipe que antes chamava o salário participativo agora chamado Recife participa de que existia uma grande justiça com algumas ruas que há 10 a 12 anos tinham sido eleitas pelo orçamento participativo mas que injustamente elas não tinham sido executadas não tinham sido contempladas quando na verdade ruas que foram eleitas com 4, 5 anos após foram executadas e aí nós mostrando isso ao prefeito e ao novo pessoal que hoje comanda o Recife participa o seu secretário sanguejo e mostramos a distorção que ali se cometia uma grande justiça especialmente com os moradores da comunidade da Mostardinha e assim o seu prefeito encaminhou o seu Hermes para que pudéssemos junto com o vereador mais os moradores daquela comunidade para que nós fossemos até a rua e assim lá foi sim realizado isso há 6, 7 meses atrás o projeto da rua Sênia e graças a Deus e ao bom senso e a grande responsabilidade desse gestor chamado Geraldo Júlio ele fez jus a todos os moradores daquela comunidade que está muito feliz porque começou a obra da rua Sênia só quem realmente precisa só quem realmente vive o cotidiano de uma rua feita naquela rua Sênia sabe a importância do que é o saneamento e a pavimentação daquela rua e assim a grande esperança de todos que vivem naquela comunidade especialmente na rua Sênia hoje está em fecha ontem no domingo estive com eles foi feita uma reunião com os moradores foi tirada uma comissão para acompanhamento e eu fiquei surpreso da quantidade de pessoas no pleno domingo lá todos queriam colaborar todos queriam acompanhar a obra que assim foi iniciada e a gente ficamos muito felizes e ao mesmo tempo já estivemos já novamente com o secretário do governo Sênio Guedes e já colocou em licitação outra rua pontuada por nós que a rua José Moreira Reis já está entrando em licitação que todos da rua Moreira Reis também em breve que a sua esperança continue porque vai se tornar uma realidade e uma verdade porque assim a gente tem um prefeito muito responsável e está fazendo essa coisa acontecer ao mesmo tempo a gente também está entrando com a rua Francisca Benia Cavalcante também na Mostardinha e em fase de licitação ruas o qual estava lá caducando pelo oção participativo e que graças a representante feita nessa casa é Mariana está lá para buscar e mostrar a injustiça que acontece com muitas comunidades que lutam que saem da sua casa que elegem sua obra a sua ação e não é contemplada para isso está aqui o vereador para lutar junto com a comunidade para fazer as coisas também acontecer e é muito bom quando a gente tem um gestor que escuta é muito bom quando a gente tem pessoas que estão com a responsabilidade de fazer acontecer ao mesmo tempo tivemos uma reunião também no sábado com todos os times de futebol da RPA 5 especialmente daquela área da Mangueira do Bungi da Mostardinha de São Martins onde nós vamos vir com a recuperação total do campo intercrube chamado antigo campo do Caduco que é uma grande esperança de todo o peladeiro que existe ali o projeto foi explanado belíssimo um vestiário belíssimo arquibancada muito boa onde todos os times que lá presentem aprovaram o projeto e nesse momento também agradecer o grande empenho do secretário do esporte Jorge Braga o qual chamou o vereador para que o vereador junto com os times de futebol pudesse presenciar a explanação do que será o projeto e como vai ser muito bom para todos os esperadeiros daquela área então obrigado também o secretário Jorge Braga e muito obrigado mais uma vez ao prefeito Geraldo Júlio obrigado seu presidente vereador Michel Collis a vereadora tem cinco minutos boa tarde senhores vereadores senhoras vereadoras a todos os presentes a imprensa o senhor presidente eu uso a tribuna dessa tarde nessa casa nessa tarde para comentar que tive a oportunidade de participar na última quarta-feira dia 19 na sede da Corregedoria Geral de Justiça com o Corregedor Eduardo Paurá a reunião que abordou sobre temas como a internação compulsória e a importância da atuação do judiciário no combate aos entorpecentes na ocasião o Corregedor Geral de Justiça de Pernambuco desembargador Eduardo Paurá Pérez recebeu em seu gabinete o Conselho Estadual de Política sobre Drogas na ocasião o Corregedor também Eduardo apresentou a ferramenta do Business Intelligence um sistema informatizado que acompanha as demandas judiciais em tempo real por meio de dados estatísticos o que permite o mapeamento dos processos que envolve entorpecentes e que pode facilitar o trabalho da implementação de ações de combate às drogas o sistema foi implantado na gestão do desembargador Frederico Neves o Corregedor confirmou o apoio do judiciário na luta contra as drogas a Corregedoria mostrou-se disposta a colaborar propondo juntamente com o aval da presidência do tribunal a utilização das unidades judiciárias na divulgação de informações de combate às drogas além de anunciar a vontade e a realização de um seminário que envolva além dos profissionais de saúde o judiciário o ministério público e várias outras entidades para que possam discutir ações efetivas no enfrentamento às drogas o encontro contou também com a presença do juiz assessor da Corregedoria doutor Flávio Fontes também esteve presente o vereador Luiz Eustá que também estava presente na ocasião e foi muito importante porque o objetivo principal também dessa reunião foi pedir o apoio à Corregedoria e ao Poder Judiciário do Estado na implantação dos conselhos municipais de políticas sobre drogas que são extremamente importantes como instrumento de controle social e para a implantação e implementação de políticas públicas voltadas para o combate às drogas então eu gostaria desde já de agradecer ao Corregedor que nos recebeu com muito carinho com muito entusiasmo se colocou à disposição representando ali também o presidente do Tribunal de Justiça para que possam acontecer essa parceria que é fundamental para o combate às drogas a parceria entre o poder público o poder privado o poder judiciário a sociedade civil organizada ali representada naquele conselho e eu gostaria também desde já de pedir mais uma vez também o apoio dessa casa e mais uma vez fazer um apelo à Prefeitura da cidade do Recife que o mais rápido possível nos traga a essa casa uma resposta definitiva e uma resposta importante a qual mais uma vez eu acho que deve ser mais ou menos a 15ª vez que eu falo aqui nessa tribuna sobre esse assunto mas eu não vou desistir de falar que será a implementação do Conselho Municipal de Política sobre Drogas que nesse momento da nossa cidade encontra-se temporariamente desativada então eu gostaria de fazer esse apelo para que esse conselho vai funcionar o mais rápido possível muito obrigado boa tarde Deus abençoe pessoal vereador vão vir para assumir eu venho da minha tribuna dessa casa para convidar todos os vereadores especialmente a frente parlamentar especialmente a frente parlamentar de combate ao crack que na próxima quinta-feira no plenarinho desta casa vai ter uma audiência pública onde nós vamos tratar do plano municipal de atenção integrada ao crack e outras drogas nós pedimos a prefeitura o secretário às dez da manhã às dez da manhã já mandamos convite para todos os vereadores especialmente para os vereadores da frente parlamentar de combate ao crack para participar dessa audiência pública sobre o plano municipal de atenção integrada ao crack e outras drogas é importante que os vereadores participem vai ser um momento rico onde nós vamos estar conversando com a gestão discutindo vários temas inclusive esse tema que foi cobrado agora pela vereadora Michele que é a questão da implantação do conselho na quinta-feira vai estar todos os secretários pelo menos nós convidamos para vir tratar e nós cobramos o conselho eles disseram que tinha uma resposta para nós na próxima quinta-feira aqui sobre o conselho municipal de política sobre álcool e outras drogas então é importante que a gente possa estar presente vai ser muito interessante que os vereadores participem queria ver se a vereadora Priscila Krause que é da frente que também participa da frente parlamentar de combate ao crack vai estar presente na próxima quinta-feira às dez da manhã nessa audiência pública os outros vereadores que vão estar conosco que é o rico que também faz parte Michele e outros vereadores cheira outros vereadores que estejam presentes porque é um momento importante para que nós possamos estar discutindo com o governo sobre a política o líder do governo é importante que ele possa estar presente nesse momento e nós entendemos que nós precisamos a questão do crack é muito sério a questão da droga é muito sério e infelizmente a sociedade está perdendo essa batalha e nós precisamos que o governo municipal possa realmente implementar aquilo que foi consolidado no plano e que nós possamos estar acompanhando e aproveitar também para estar levando sugestões novas até porque foi um plano que não é um plano fechado que poderia ter sugestões então as sugestões que nós podemos ter vamos estar discutindo o que está sendo implementado e também a parceria com as comunidades terapêuticas que foi colocado que estaria dentro do plano mas não foi efetivado nem dito como vai ser até o presente momento então é importante que nesse momento a gente possa estar discutindo por isso que nós estamos convidando as comunidades terapêuticas nós estamos convidando todos os setores vereador Eurico que trabalham nessa área para estar presente nessa audiência pública que é muito importante para a cidade do Recife então estamos convidados todos os vereadores e que se Deus quiser nós vamos sair dali com sugestões e também com respostas que nós estamos precisando ouvir do governo municipal leitura do expediente não prolongamento do expediente semana regimental Sr. Presidente no momento 28 vereadores presentes e vereadoras número suficiente para deliberar ordem do dia ordem do dia discussão única dos requerimentos 1185 1242 1243 1244 1245 1246 1247 1248 1249 1250 1251 1252 1253 1254 1255 1256 1257 1258 1259 1260 1261 em 2014 todos os de autoria da vereadora Aimee Carvalho em discussão em votação vereadores concordam permaneçam como estão aprovado discussão única dos requerimentos 1262 1263 1277 2014 todos os de autoria do vereador Gilberto Alves em discussão em votação vereadores concordam permaneçam como estão aprovado discussão única dos requerimentos 1264 1265 1266 1267 1268 1269 1270 1271 1272 1273 1274 1275 1276 1278 1279 1280 1281 1282 1283 1284 1286 2014 todos os de autoria do vereador Almi Fernando em discussão em votação vereadores concordam permaneçam como estão aprovados discussão única dos requerimentos 1285 287 288 289 1290 1291 1292 2014 todos os de autoria do vereador Wilton Brito em discussão em votação os vereadores concordam permaneçam como estão aprovados isso é o único dos requerimentos 1293 1294 1295 2014 todos os de autoria da vereadora Aline Mariano em discussão em votação os vereadores concordam permaneçam como estão aprovados discussão única dos requerimentos 1296 1297 1298 1299 1294 todos os de autoria do vereador Stefano Menudo em discussão em votação os vereadores concordam permaneçam como estão aprovados discussão única dos requerimentos 303 2014 de autoria do vereador Augusto Carreiras em discussão em votação os vereadores concordam permaneçam como estão aprovados discussão única dos requerimentos 304 305 306 307 308 309 3010 3011 3012 3013 3014 3015 3016 3017 3018 2014 todos os de autoria da vereadora Michelle Collins em discussão em votação os vereadores concordam permaneçam como estão aprovados discussão única dos requerimentos 1319 1320 2014 de autoria do vereador Eduardo Cheira em discussão em votação os vereadores concordam permaneçam como estão aprovados discussão única dos requerimentos 1321 2014 de autoria do vereador Aderaldo Pinto em discussão em votação os vereadores concordam permaneçam como estão aprovados discussão única dos requerimentos 1322 2014 de autoria do vereador Aerto Luna em discussão em votação os vereadores concordam permaneçam como estão aprovados discussão única dos requerimentos Aqui tem 745 de 2014, não sei se é isso, né? 13, 23, 13, 24, 13, 25, 13, 26, 13, 27, 13, 28, 13, 29, 13, 30, 13, 31, 13, 32, 13, 33, 13, 34 e 2014 Todos de autoria do vereador André Regis Em discussão, em votação, os vereadores concordam, permaneçam como estão aprovados Primeira discussão dos pareceres 28 de 2014 e 552 de 2013 Respectivamente, as comissões de finanças, orçamento e de educação, cultura, turismo e esporte Opinando pela aprovação do projeto de lei 194 de 2013 De autoria do vereador Stefano Menudo Em discussão, em votação, os vereadores concordam, permaneçam como estão aprovados Primeira discussão dos pareceres 871 e 874 de 2013 Respectivamente, as comissões de legislação, justiça e de educação, cultura, turismo e esporte Opinando pela aprovação do projeto de lei 266 de 2013 De autoria da vereadora Eme Carvalho Em discussão, em votação, os vereadores concordam, permaneçam como estão aprovados Discussão única do parecer 107 de 2014 Da comissão de finanças e orçamento E orçamento, opinando pela aprovação do projeto de resolução 02 de 2014 De autoria da comissão de finanças e orçamento Que opina sobre a prestação de contas do prefeito da cidade do Recife Referente ao exercício 2007 Em discussão Eu gostaria de discutir, presidente Eu gostaria de discutir A vereadora Priscila Claude Vossa Excelência tem 10 minutos 10 ou 15? 15 minutos Senhor presidente Senhores vereadores Senhoras vereadoras Nós estamos votando nesse momento De acordo com o que determina a legislação Projeto de resolução da comissão de finanças Da qual eu sou vice-presidente Sob a presidência do vereador Jairo Brito Que trata da aprovação das contas do então prefeito João Paulo Relativo ao exercício de 2007 Esse projeto de resolução Ele é feito a partir do parecer do Tribunal de Contas Encaminhado a esta casa O parecer do Tribunal de Contas Ele é muito claro e incisivo Quando ele aprova as contas do prefeito Vereador André Regis Mas com ressalvas E eu não poderia deixar De via esta tribuna Até para justificar o meu voto Tanto no seio da comissão Quanto neste plenário De que será Também pela aprovação Das contas do então prefeito João Paulo Mas com ressalvas E essas ressalvas Elas são muito sérias Vereador Gilberto Alves Porque ela é recorrente E hoje Tanto o ex-prefeito João Paulo Quanto alguns de seus secretários Vêm respondendo os processos E tendo que dar explicações No Tribunal de Contas E no Ministério Público Exatamente por conta de questões Que foram apontadas Não apenas pelo Tribunal de Contas Mas por nós vereadores E vereadores que fizemos oposição Nesta Casa No decorrer do seu mandato Reiteradas vezes Por vários anos consecutivos Tanto o prefeito João Paulo Quanto o ex-prefeito João da Costa Não obedeceram ao mínimo constitucional De 25% De investimentos Na área de educação Em alguns anos Inclusive Não obedecendo também Os 15% Da área de saúde Mas os 25% Da área de educação A partir de um determinado ano Eles foram sendo Foi acontecendo De maneira seguida Não atendendo As recomendações Do Tribunal de Contas Culminando em processos A serem respondidos Naquele Tribunal de Contas Pelo gestor É com muito lamento Vereador André Regis Que eu darei esse voto Pela Pela aprovação Embora com ressalvas Entendo que Seria Não sei se a palavra É radical demais Ou duro demais Votar pela Rejeição Das contas Do então prefeito João Paulo Uma vez que ele já responde Processo Por esse Por esse erro E o ano de 2007 Ele é anterior ao ano que foi Instaurado o processo Que eu acho que é referente Ao ano das contas De 2008 Mas eu escuto O vereador André Regis Vereadora Priscila Krauss Quando a constituição brasileira Foi redigida Foi aprovada Foi comemorada Por todos Em 5 de outubro De 1988 Ela era uma promessa Era uma promessa Que o Brasil no futuro Seria uma nação civilizada Decente e educada Daí o conjunto de normas Intitulado Conteúdo programático Da constituição O analista Que se depõe Se depara Ao texto E principalmente Em 1988 Olhava o futuro E dizia Onde é que o Brasil Estaria E o futuro O Brasil Seria uma Suécia Porque tudo Que existe Na Suécia A nossa constituição Estabelece Como obrigação Do Estado É um welfare state Em estágio Absolutamente Completo Saúde Previdência Assistência E educação Os fundamentos De uma sociedade Do bem-estar social Reside no fato De que no futuro O filho do trabalhador Terá as mesmas Igualdades De oportunidades De o filho De um rico O filho De alguém Que teve o privilégio De ter nascido De uma família Com condições A profecia Da social-democracia Ou do welfare state Ela só se realiza A partir da educação Não há como Vereador Raul Jugman Haver a compatibilização Entre igualdade E liberdade Sem educação Liberdade E igualdade São dois bens São dois valores Constitucionais E eternamente Em conflito E para que a gente Construa Uma sociedade Onde a liberdade Ela não seja Massacrada Mas que haja Igualdade Para De oportunidade Para todas É preciso Que o Estado Cumpra A sua parte Com a educação Daí O Constituinte Ter estabelecido 25% Como o mínimo O mínimo Que o município Deveria destinar A educação A penalidade Para quem Gastasse menos Investisse menos Do que 25% Ela é tão Drástica Que ela Importa Em intervenção Do Estado No município Veja Essa é a maior Punição Que um executivo Pode receber A intervenção Do nível Mais próximo Federativo No caso O município Recebendo A Intervenção Do plano Estadual As sequências Do ponto de vista Dos vários anos No governo Do Partido Dos Trabalhadores A gestão Do prefeito João Paulo De não gastar Os 25% Inclusive Motivou Uma provocação Ao procurador Geral de Justiça Pelo vereador Raul Jungmann No ano De 2007 Preciso que a gente Resgate A história Não obstante Esse dispositivo Constitucional Dos 25% Ele esbarra Numa Questão Lógica É que Para que haja A intervenção Ou melhor Do não Investimento Em 25% A intervenção Sendo que O Tribunal De Contas Só verifica A posteriori Se o Prefeito Gastou Menos Do que Os 25% Se o controle Fosse Instantâneo Provavelmente Haveria A intervenção Então A vontade Do constituinte Aqui Ela foi Duplamente Desfeita Foi desfeita Porque O executivo Investiu Menos do que Os 25% E foi desfeita Porque a sanção Política Mais drástica Existente No texto Previsto No artigo 34 Se tornou Inocua Então Houve Na verdade Uma Desmoralização Da constituição Brasileira Pelo prefeito João Paulo Do partido Dos trabalhadores Isto é Grave Gerações Estão sendo Perdidas No Recife Quando a gente Vai às escolas Municipais Não há Dificuldade Em saber O porquê O sistema Não funciona Qualquer Dos senhores Aqui Que frequentam A escola Municipal Sabe O drama Que é Uma criança Ser depositada Para sofrer Diariamente Sem condição De aprender Resultando Numa dificuldade Praticamente Intransponível De competir Numa sociedade Cada vez Mais competitiva Com aqueles Que tiveram O privilégio De nascer Num lar Com recursos Então Parabenizo Vossa Excelência Pelo posicionamento E é lamentável Que a tragédia Do Recife Ela se repita É preciso Que a gente Assuma O verdadeiro Compromisso Com a existência De uma sociedade Justa A partir Da educação Um prefeito Que investe Menos do que Os 25% Certamente Não mereceria A recondução Lamentavelmente O julgamento Popular Foi diferente Do que eu Defendi Nas urnas Naquelas eleições Tanto de 2004 Quando votei Vossa Excelência Para vereador Quanto a de 2008 Muito obrigado Eu agradeço A parte De Vossa Excelência E Recebo Na sua Incorporo Na sua Íntegra E Realmente A situação Ela é muito grave Infelizmente Vereador André Regis É uma situação Que se perdurou Durante Vários anos Tendo como Resultado E como reflexo Essa Exatamente A situação Do sistema Educacional Do Recife Que nós Acompanhamos No dia a dia Colocando O Recife Nas últimas Colocações Inclusive Do IDEB Trazendo Essa vergonha Para Para a nossa Cidade Eu não quero Ser injusta Aqui Mas E não quero Cometer Cometer nenhum Erro Mas se eu não Me engano Então Prefeito João da Costa Cometeu Este mesmo Equívoco Durante os Quatro anos De seu mandato Eu não quero Cometer o erro Se foi Ou não Realmente Nos quatro anos Mas se não me falha A memória Nós Aqui teremos A oportunidade De analisar As contas E votar As contas Do prefeito E nos encontraremos Também nessa Mesma situação De hoje Mas eu escuto A parte do vereador Luiz Eustaque Vereadora Priscila Eu não tive A oportunidade De verificar A decisão Do tribunal De contas Pela aprovação Das contas Com ressalva Mas como Foi um tema Que já foi Muito debatido Nessa casa E eu Acredito Que é nesse Caminho Que foi Essa decisão Salvo engano O que tem a ver Uma parte Do que tem a ver É a questão Da verba Que era Destinada A material Escolar Afardamento E por E que aí O tribunal Discute Que não é Para ser incluído No valor É isso É exatamente isso Merenda também Incluída E merenda também Não é isso Vereadora Então pronto Veja só Vereadora No nosso entendimento No meu entendimento Tanto a merenda No meu entendimento Tanto a merenda Como o fardamento Ele É muito importante No que diz respeito A educação É muito importante Por mais que o tribunal Possa não reconhecer Mas é muito importante E é necessário Que as crianças Possam ter O seu fardamento E foi esse entendimento Que a prefeitura Do PT Teve Naquele período Da necessidade Da necessidade De que as pessoas Pudessem ter Fardamento Alimentação E por isso Quando prestou contas Não é que não fez Não cumpriu 25% Cumpriu 25% Porém Esses custos Estavam Dentro dos 25% Essa é uma discussão E aí quando a gente vai tratar Dessa discussão Vereadora Eu quero lhe dizer Da importância Da importância Que é o fardamento Escolar Eu quero retratar Rapidamente aqui Vereadora A vereadora sabe Que eu sou Oriundo Da comunidade De Santo Amaro Num bairro muito humilde Aqui desta cidade E quando criança Eu não tinha Um ano Eu recebi uma farda De tergal Na época Quem não lembra Que era aquele tergal E uma vez No começo do ano A calça Que eu usava Ela queimou Queimou Botou sabão E botou no sol E o sol Queimou E ficou aquela mancha Vermelha Na calça toda E meus pais Minha mãe Na época Não tinha condição De comprar Uma outra farda Para mim Eu passei o ano Todo com aquela calça E eu vivia Entrava na escola Escondendo as mães Vermelhas Porque era horrível E eu Se via de gozação Dos colegas Eu não tinha condição Quer dizer Não tinha sapato Para ir à escola Ia de cinelo Então Quem viveu isso Sabe da importância Vereador André Reis Sabe da importância Que é Que o fardamento escolar Também faz parte Com certeza Do gasto Com a educação Porque um jovem Uma criança Que está inibida Do seu fardamento Que não pode estar Que não tem condição De estar bem Psicologicamente Pela pressão De não ter uma roupa De não ter como ir Para a escola Então na minha avaliação Eu entendo Que faz parte Sim De gasto Com a educação Você poder Gastar No fardamento Escolar Das crianças Na alimentação Na merenda Das crianças Eu entendo Que faz parte Da educação Você gastar Na formação Do professor É importante Você gastar Na gratificação Do professor Importantíssimo E deve ser feito E é preciso Você gastar Em livros É importante Mas também É importante Você investir Ao mesmo tempo No fardamento Nas condições Que aquela criança Possa ter Então vereadora Nesse sentido E é nessa discussão Que o PT Que João Paulo Se defendeu No sentido Mesmo o tribunal Não reconhecendo E colocando como ressalva Porque entende Que deve ser gasto Apenas direcionado Mas eu entendo E foi assim Que foi entendido Pelo prefeito João Paulo Na época Que deveria gastar Na autoestima E na melhoria Da vida Das crianças Para que elas Fossem para a escola Se sentindo bem Se sentindo igual E não se sentindo Menor que as outras Com menos capacidade Que as outras De estarem ali Eu O excelente Encerrou a parte Eu agradeço A parte De vossa excelência E me chama A atenção Para terminar Senhor presidente A insistência Do partido Das gestões Do partido Dos trabalhadores Numa discussão Que ela É menor Ela é menor Do que a importância Educacional Dos recursos Investidos Os 25% Vereador Luiz Eustáquio Ele é O mínimo O mínimo Admitido E A aplicação O que me parece Vereador André Rezes Que a aplicação Dos recursos Na educação Nas gestões Do prefeito João Paulo E do prefeito João da Costa Eles eram Tão Tão pouco Importantes Que o prefeito Preferiu Travar Uma batalha Com o tribunal De contas Que emite Recomendações Aos gestores E que o não Cumprimento Dessas recomendações Tem implicâncias Legais Do que Simplesmente Investir Na educação Aquilo que O mínimo Que a educação Merece Fica nessa discussão Menor De se fardamento É assistência Ou fardamento É educação Material escolar É educação Ou é Assistência Onde quem perde Com isso É a população São as gerações Futuras Que vão tomar conta Agora Lendo aqui Enquanto Vossa Excelência Fazesse a parte Tem uma outra coisa Que o tribunal Aponta A não aplicação Integral Do Fundeb Na Que ele Exercício De 2007 Que também causou Além do Da não aplicação Desses outros itens Dos recursos Nesses outros itens As ressalvas Cometidas pelo Tribunal de Contas Quem está certo Ou quem está errado Mais na frente Esse processo é judicializado E isso vai ser discutido Agora Se quem está certo Ou quem está errado Eu não sei O que eu sei É que quem paga Um preço caro por isso São gerações E gerações De recifenses Que Atendem Que tem Uma educação Precária Que não os ensina Sequer A ler e escrever Eu me lembro Que na audiência Pública Que nós fizemos Aqui com a Então secretária Ivone Caetano Para discutir A educação básica Vereador André Sabe o que ela disse Quando nós colocamos Que as crianças Hoje na cidade Do Recife Naquela época E hoje Continuam sem Aprender a ler e escrever Nem só ler E escrever Nem só para Ensinar a ler e escrever Se prestam em escola Ora Se uma escola Não é capaz De ensinar Uma criança A ler e escrever Que tipo de cidadão Está querendo formar Um cidadão De terceira categoria De última categoria Isso não é tipo de cidadão Que se forme não Isso não é tipo de cidadão Que se forme Então é exatamente Sobre esses protestos Que nós colocamos A aprovação Corre salvas E que isso Não seja uma prática A se perpetuar Na cidade do Recife Em discussão Vou discutir rapidamente Viu Vereadora Priscila Só Na questão Da educação Eu queria levar Em consideração Aqui Vereador Marco Aurélio Que eu Vereadora Priscila Krause Eu queria levar Em consideração Aqui Eu não quero voltar A discutir Aquilo ali O que eu já tinha De esplenar Sobre 25% Eu já esplenei Qual foi O entendimento Qual foi o entendimento Da época Da gestão Que está hoje Sobre discussão Foi aprovado com ressalva Porque o tribunal Não concorda Então Mas eu quero Sobre quando a vereadora Fala de educação Vereadora Eu também concordo Com a vereadora Que a educação Que tem sido dada Ao povo brasileiro Nas últimas décadas Nas últimas décadas Ela é muito A forma O argumento Na minha avaliação Que Que o Ministério Da Educação Tem da forma De que as crianças Devem ser avaliadas A avaliação Da forma Que ela é feita Uma avaliação Que não leve em consideração A O ensinar Nisso aí Eu concordo Plenamente com a vereadora Mas isso aí Não é só no Recife não Vereadora Isso é no Brasil Todo Infelizmente É no Brasil Todo No Brasil Todo Que a forma Como avalia Como ensina É No país Entendeu Você avalia E a criança Passa de todo jeito Quer dizer Na escola Particular Ela reprova Na escola Pública Ela passa Sabe Sem aprender Isso é um absurdo Mas isso eu também Concordo Plenamente Vereadora Eu concordo Mas isso não é de hoje Isso não é desse governo Isso não é do governo Lula Isso é de todos os governos Que vem vindo aí Desde que foi feito Esse sistema Que a educação No país Indicou Isso não começou No governo Lula Não Isso é anterior Entendeu Quando o MEC Começou a avaliar A entender Que ninguém Pode ser reprovado Entendeu A forma Como nas escolas É feita E é discutida Mas é isso aqui Que eu queria trazer Entender Essa posição Que é também Minha posição Contrária A essa forma Que o ensino É feito no país Obrigado Em discussão Encerrada a discussão Votação Vereadores que concordam Permaneçam onde estão Aprovado Discussão única do parecer 14 de 2014 Da comissão de legislação e justiça Opinando pela aprovação Do projeto Em resolução 26 Da autoria Da vereadora Michele Collis Que institui A frente parlamentar Em defesa Da vida E das outras providências Em discussão Quero discutir Discutir Seu presidente E agora Boa tarde Senhores vereadores Seu presidente Senhoras vereadoras A todos presentes Eu venho à tribuna Para discutir O projeto De resolução Número 26 De 2013 De minha autoria Que institui A frente parlamentar Em defesa Da vida Trata-se Da renovação De uma associação Suprapartidária Criada nesta Casa Legislativa Que tem o propósito De trazer a discussão Fatos importantes Do nosso contexto social Trata-se Acima de tudo De um espaço Em favor Da vida Que poderá contar Com a participação De representantes Da sociedade civil No sentido De buscar apoio Em prol dos objetivos A serem alcançados A associação Também fará O acompanhamento Das políticas De governo Com relação Ao tema Da frente Sugerindo alternativas As mesmas No congresso Nacional Por exemplo A frente parlamentar Mista Em defesa Da vida Conta Contra o aborto Já conta Com a participação De mais de 200 Parlamentares Outras frentes Que atuam Com propósitos Similares Já estão sendo Implementadas Como por exemplo Na Câmara Municipal De São Paulo Debater questões Que visem Que visem A proteção A vida E a família Que sejam Contrárias As políticas De descriminalização E autorização Do aborto Entre outras Como por exemplo A legalização Das drogas E outras questões Importantes Que dizem Respeito A vida Questão De violência Contra os idosos Contra crianças Contra adolescentes Serão tratados Por este colegiado Motivo Pelos quais Solicito O apoio Dos meus ilustres Pares Que tenham Interesse Em participar Desta frente Parlamentar Em defesa Da vida Acredito Que a frente Parlamentar Em defesa Da vida Sem sombra De dúvidas Prestará Valorosa Contribuição Com os trabalhos Que vem sendo Desenvolvidos Na casa José Mariano Tenho dito Isso Muito obrigado Seu presidente Vereador Queria discutir Não Desculpe Vereador Não A culpa foi minha Mas é o seguinte Vereador Tem um ponto No seu projeto Que eu Queria Que a gente Pudesse Esclarecer Um pouco mais Era por isso Que eu Ia fazer A discussão Não da importância Porque a importância Da frente É grande É importantíssima A frente Eu concordo plenamente E apoio A criação Mas A vereadora Colocou Um termo De adesão A frente Não é uma coisa Comum Aqui na casa A gente Colocar Termo de adesão Para o vereador Poder participar Da frente O que eu queria discutir Era no sentido De que o vereador Que pretende A vereadora Colocou cinco pessoas Podendo ampliar Ótimo Quem quiser vai O que eu estou querendo Discutir com a vereadora Verificar se a vereadora Entende da possibilidade De poder Modificar É a questão De ter que assinar Um termo de adesão Porque não é algo Que acontece na casa Normalmente Todas as frentes São criadas Sem essa necessidade De termo de adesão É nesse sentido Que eu estou querendo Não da importância De forma alguma É muito importante Inclusive Nós vamos querer Estar participando Mas No nosso entendimento Não precisaria É um fato novo Essa questão Nunca vi nenhuma Frente aqui Ser criada Com um termo de adesão Essa é a discussão Vereador Vereador Todos os vereadores Da casa Estão convidados A participar da frente A fazer parte da frente Eu acho que Essa assinatura Seria só um detalhe Esse termo de adesão Mas eu Se é regimental Eu acho que não tem problema nenhum Permanecer Essa assinatura Dos vereadores Que quiserem fazer parte Mas a gente pode Discutir isso Com o legislativo Não tem problema nenhum O que importa É que todos Estão convidados E todos Fazerem parte O mais importante É a presença De todos A colaboração O apoio De todos Na frente Isso daí é só um detalhe Mas nós podemos Discutir Eu queria só sugerir Outros Mas aí ela pede Um termo de adesão Que também Não está na questão Da casa Então eu queria sugerir Que a vereadora Pudesse tirar Essa questão Do termo de adesão Que seja livre Para os vereadores Poderem estar Se escrevendo Entendeu? É só Seria só nesse sentido Vereadora Mas contando Com todo o meu apoio A frente é muito importante É nesse sentido Que eu queria sugerir Que não precisasse De termo de adesão É só um Na nossa avaliação Uma correção Não que esteja errado Mas que não é o costume Da estivente parlamentar E não é que seja regimental Que não também Não é fora do regimento Não é Contra o regimento Não é costume Está certo Até porque vereadora A gente não sabe Como é que é o termo Aí teria que fazer o termo E aprovar o termo Para saber se a gente Topava o termo ou não Está entendendo? Então é mais fácil Fechar livre É nesse sentido Vereadora Já que foi reaberto A parte Porque houve essa Conjunção aí Experiente do vereador Luiz Eustáquio Eu queria dizer Que vou votar a favor Convicto De que essa frente Como outras tantas aqui Não vão trabalhar Com nenhum tipo de exclusão A frente em defesa da vida Tem que ser em defesa De todas as formas de vida Inclusive tem que ser Uma frente essencialmente Em defesa da liberdade Da liberdade de união De orientação sexual De orientação religiosa De orientação partidária De cor É uma frente Que não pode No meu entendimento Trabalhar com nenhum tipo Senão não seria Em defesa da vida Do princípio da dignidade humana Que a gente tem que obedecer Porque é um princípio Marco da constituição O princípio fundante Da constituição Não pode ser uma frente Que restringe nenhum tipo De vida Nenhum tipo De formação familiar Nenhum tipo De seres humanos Ou de maneiras De viver Que os seres humanos Hoje Graças a Deus Praticam com muita diversidade Muito obrigado Vereador A frente parlamentar Em defesa da vida Já é O nome já está dizendo Em defesa da vida E realmente É para que haja vida Todos os temas Serão discutidos Todos os temas Sem exceção Serão debatidos Porém A vida Será defendida E um dos temas Que nós vamos Frisar E defender É A família Como núcleo base Porque Entre dois homens E duas mulheres Nunca vai haver vida Entre dois homens E duas mulheres Não tem como fazer vida Se dois homens juntos Como é que vai fazer uma vida Duas mulheres juntos Também não fazem uma vida Pode criar uma criança Cuidar de uma criança Adotar uma criança Mas fazer vida Não vai fazer Agora Garantir que todos os direitos A essas pessoas Sejam garantidos O direito à vida Proteção Cuidado Amor Carinho Com certeza O que essa frente parlamentar Puder fazer E vai fazer Em defesa da vida De qualquer cidadão Esse será o trabalho Dessa frente parlamentar Bem Eu só quero Reiterar que eu discordo De vossa excelência Porque A vida não se faz Somente Com a procriação Estrito senso A vida se faz De afetos Quando o Supremo Julgou em 2011 Uma ação Declaratória De constitucionalidade Não sei se foi Ação direta De constitucionalidade Ou a ação declaratória De constitucionalidade Mas enfim Que o relator Foi o ex-presidente Carlos Aires Brito O atual ministro Luiz Roberto Barroso Que na época Era advogado Excelente advogado Dos melhores Todos os tempos Dizia O que importa É o afeto A vida é feita De afeto E ela se distribui E se reproduz Pelo afeto Um casal homoafetivo Que adota uma criança Dá vida Aquela criança É pai Do mesmo jeito Tá aí Doutor Clicério Bizerra Corajoso Juiz Pernambucano Que orgulha Todos nós Deu uma decisão Inépita no Brasil Semana passada Capa de todos os jornais Quando disse que Um casal homoafetivo Para a alegria De um casal de gêmeos Pode registrar Em nome próprio Dessas duas moças Dessas duas cidadãs Do Recife O casal de gêmeos Em seu nome Isso é vida Então eu quero registrar isso Porque minha consciência Me impõe isso Muito obrigado Tá certo vereador Mas eu só volto Eu só volto Desculpa vereador Um momento Eu só volto a dizer Que a vida é feita De sentimentos Sentimentos englobam a vida Mas a vida De uma criança De um ser humano A vossa vida A vida A minha vida A vida dos nossos filhos Só é gerada A partir da relação De um homem E de uma mulher Isso daí pode vir Juiz Promotor Advogado Presidente da república Governador Vereador Que quiser falar Contrário a isso Jamais De outra maneira Vai se formar uma vida Se o senhor pegar E colocar num espaço Somente casais De homens Com homens E mulher Com mulher A vida acabou Porque a vida Vai ser limitada Ela não vai se prorrogar Não vai se perpetuar Porque o homem Não vai ter relacionamento Com a mulher Então não vai gerar Crianças Eles vão ter um tempo Determinado de vida E vai acabar E essa não é a intenção De nenhum de nós Aqui Eu mesmo quero ver As minhas gerações futuras E creio que todos Vós também querem ver O outro vereador O vereador O vereador Eu concordo plenamente Com a vereadora Porque vida É vida Eu acho que sentimento É importante Afeto É importante Você poder Criar uma pessoa Ajudá-la Na sua vida Ela já tem vida Ela já tem vida Você ajuda Numa vida Que já existe Você não cria Uma vida Vida É algo que você Nenhum ser humano Tem o poder De criar vida Só Deus Pode criar vida Seja de uma pessoa Seja de uma planta Seja de um animal Vida é vida Então não é E dá pra gente perceber Puramente O que é que a vereadora Quer Com a criação da comissão A comissão Ela prevê Entendeu Fazer a defesa da vida Que a vida Seja garantida O direito da vida Lógico que quando você Trata o direito da vida E alguém E a partir do nascimento Você também precisa De ajuda Para sobreviver Mas a vida Ela Ela Começa Nela própria Entendeu Numa criação de Deus Numa criação divina Isso é o que é vida Então eu não tenho dúvida Nenhuma Que a posição da vereadora Ela também É a minha posição Que a vida Ela só tem Um caminho É Deus Que dá a vida A todas as pessoas Vereadora Priscila Vereadora Primeiro eu gostaria De parabenizar A vossa excelência Pela Pela Proposição Da frente parlamentar De defesa A vida E eu acho Que é uma casa Legislativa Tendo em vista Que representa A pluralidade Da sociedade Tem que Ter também Uma pluralidade De frentes Parlamentares Que Que dêem Consistência A essa A essa Diversidade E Talvez Algumas pessoas Até questionem Na minha Trajetória Nessa câmara Eu tenho como costume Participar de várias Frentes Participei Desde a primeira Frente Pela cidadania LGBT Pela frente De combate Ao crack E pela frente Parlamentar De defesa Da vida Porque Eu enxergo A vida Não apenas Por um Ato biológico Por uma Visão Que pra mim É uma visão Estrito senso Do significado Da vida De gerar Biologicamente Uma vida E colocá-la no mundo Eu acho que hoje Nós temos que entender A vida De uma maneira Mais ampla De uma maneira Maior É claro E evidente Que Um casal Homoafetivo Seja ele de homens Ou seja ele de mulheres Sozinhos Não podem gerar Esta vida biológica Mas Se vale O Se vale o argumento De que Deus tenha Que Deus Dê o poder A um homem E uma mulher De conceber Uma vida Vale também O argumento De que Deus Permitiu O avanço Tecnológico Do homem Para que ele Possa Gerar vida De outras formas Através De uma Através De uma fertilização In vitro Por doadores Conhecidos Ou anônimos Para que Independente Da opção Ou da orientação Ou da condição Sexual De cada um O sonho De ser mãe De ser pai Ele possa ser Ele possa ser Realizado E que Eu não acredito Claro Ninguém pode dizer Que Um ser Que tenha vida Que ande Que fale Que ele não tem vida Ele tem vida Mas que vida é essa? E aí eu entendo Exatamente o que quer dizer O vereador Jaime Asfora Não sei se eu consigo Explicar melhor Do que Vossa Excelência Explicou Que vida não é Simplesmente Ela não acontece A partir de um nascimento Ela acontece Também A partir Desse nascimento Mas vida Pressupõe sim Sentimentos Afetivos Amor Dignidade Carinho Perspectiva De futuro E eu acho Que Isso deve estar Na nossa mente Como legisladores Quando nós fazemos Parte De uma frente Quando nós Legislamos E quando nós Lutamos Para que Aquilo que nós Legislamos Tenha um efetivo Um efetivo Efeito Na vida Ou Aconteça efetivamente Na vida das pessoas Eu gostaria De dizer essas palavras E de parabenizar Vossa Excelência Pela iniciativa Da frente de defesa A vida E que essa vida Ela seja entendida No seu lato senso De como As pessoas Podem Contribuir Para que a gente Tenha uma humanidade Um mundo melhor Vereadora Eu Só gostaria De mais uma vez Ratificar E Retificar também Em relação A questão De Vossa Excelência Citou Sobre A tecnologia Avançada Mas Ainda Com toda A tecnologia Avançada Ainda é necessário Um homem E uma mulher Para que mesmo In vitro Se forme Uma vida Então Vida Eu sei que está relacionada A muitas outras coisas A frente parlamentar Ela vai estar Amplamente discutindo Todos os assuntos Porém Como o vereador Jaime Asfora Citou Essa questão Específica Nós também colocamos O nosso ponto específico Em relação a isso Agora Eu não sei Se vai poder Tem tempo Eu quero Se a senhora Me permitir Fazer uma última parte Dizer que vou votar A favor Mas quero fazer Parte da frente Juntamente acredito Com a vereadora Priscila Krause Não sei se ela vai Querer fazer parte Para que nós juntos E outros tantos Aqui que pensam igual Possamos fazer Fazer prevalecer Dentro da comissão Nosso pensamento Que Com todo respeito É diferente de Vossa Excelência Mas eu quero mudar Por dentro Até porque Sou um defensor Da vida Só não entendo A vida De maneira oblíqua Restritiva E conservadora Entendo a vida Como Como espírito Como luz Como solidariedade E sobretudo Como liberdade Tudo bem Vereador O senhor vai ter Seja muitíssimo Bem-vindo A comissão Tanto A frente parlamentar Tanto quanto A vereadora Priscila Krause Tanto quanto Todos os vereadores Se quiserem fazer parte Queria eu Que todos 39 Fizessem parte Mas eu sei Que Vossas Excelências Tem muitas outras Frentes parlamentares Muitas outras atividades Talvez todos Não possam fazer parte Mas Que o senhor Também ao chegar Na nossa Nas discussões Dessa frente parlamentar Composta por Os demais pares Dessa casa Também Do mesmo maneira Que Eu estou falando aqui Que o senhor está colocando Seu posicionamento Também venha com a mente Bem aberta Para discutir a vida No sentido Macro No sentido Amplo E não só Desse foco Que eu tenho visto Que o senhor Tem levantado Essa bandeira Aqui nessa casa E quer colocar Essa bandeira Em todos os lugares E ela cabe Em todos os lugares Sim Ela vai entrar Sim Mas que a gente Possa estar Bem desarmado Para que nós Possamos fazer O melhor Para todas as vidas Que vão ser Trabalhadas Discutidas Ela disse Que a família Tem uma série E por último Eu queria Lhe convidar Agora é por último mesmo Lhe convidar Para fazer parte Da Frente LGBT Já que a senhora Está me convidando Para fazer parte Da Frente Defesa da Vida Eu lhe convido Para fazer parte Da Comissão LGBT Está certo Vereador Vou pensar com muito carinho Nosso convite E vossa proposta Vereador Raul Júlio Obrigado Alguns anos atrás Presidente Eu assisti um filme Que se transformou Num cult Chamado Blade Runner Caçador de androides Assistiu Acho que aqui Vários assistiram Blade Runner Caçador de androides Nesse filme O que está em questão? A possibilidade De se criar vida Criar vida Na medida em que o homem Está dominando A sequência Da DNA É inevitável Vereadora E daqui a alguns anos Nós vamos Criar vida Nós vamos poder Tecnologicamente Cientificamente Criar vida Então eu acho Que a gente tem que Procurar abrir Essa discussão Que a senhora Também coloca aqui Porque Em várias palestras Eu tenho perguntado Presidente Se nós estamos Prontos para ser Deus Por que? Porque Deus Não nos criou A sua imagem e semelhança? Não é isso que nos diz A Bíblia? Bom Nós vamos Criar Homens e mulheres Em breve Muito em breve A nossa imagem e semelhança E então Como é que ficamos Com relação a essa discussão Que nós estamos Travando aqui hoje? Jean-Jacques Rousseau No século VIII Se não me engano Me corrija a memória Ele dizia Presidente Que a grande Diferença Que existe Naquela época Travava uma grande Discussão Entre os limites Do que que era O humano Do que que era Animal E numa obra seminal Rousseau disse o seguinte O que nos faz Diferentes Dos animais É que Nós temos A faculdade De nos transformar Nós e apenas nós Pudemos ter A capacidade De nos aperfeiçoarmos Veja bem Num exemplo muito claro Presidente Se o senhor pegar Um pombo E dê a ele Um pedaço de carne Ele morre de fome Mas não come aquela carne Inversamente Se o senhor pegar um gato E dê a ele Grãos, milho Ele morre de fome E não come Por que? Porque os animais Estão submetidos A um código E não podem fugir Não podem fugir Apenas nós Os homens Temos aquilo Que a Michelle Conhece muito bem Chamado livre-arbítrio E é por isso Que só nós E só a nós Se aplica o conceito Liberdade E a só nós Se aplica o conceito De consciência E da escolha moral Do bem E do mal Porque só nós Temos a capacidade De evoluirmos E nos transformarmos Então A vida Michelle Ela é sobretudo Um dado cultural Não estou questionando aqui A razão divina Por assim dizer Mas o que eu quero aqui dizer É que Nós Caminhamos Por conta disso Que o Rousseau Chamava atenção No sentido De criar vida Nós vamos criar vida O controle do DNA Vai fazer com que Se produzam seres sintéticos Inclusive com prazo De validade Ou seja Isso quer dizer Que todo o edifício Do humanismo Da moral Do certo e do errado Vai ser profundamente Testado nos próximos anos E nós não vamos poder Só responder Embora Eu não tenha A menor sombra De dúvida Vereadora E vou encerrar Porque quero continuar Ouvindo a senhora Como sempre Prezo E com muita Atenção Nós vamos ser Questionados Em todo o fundamento Da civilização E daquilo Que a gente chama De humanidade Porque Só para citar Um problema A nossa moral Vai ser a mesma Que nós vamos aplicar Para ele Para os androides Como se chama Como é que nós vamos lidar Com isso E tenha certeza Enquanto vida Não vão ser Em nada Diferente de nós Portanto O aspecto biológico Que a senhora invoca Nesse aspecto Ele fale Ele vai falir Daqui a algum tempo E é por isso Que embora Entendendo As suas razões Divinas E respeitando A todas elas Eu invoco aqui Essa característica Que é necessariamente Humana E que é Portanto É cultural É mais do que Biológico Nós precisamos Justificar Tudo isso De uma forma Muito mais ampla E é isso Que eu convoco A senhora Aplaudindo a sua Iniciativa Me colocando A sua disposição Ficando ao seu lado Mas é muito maior Tudo aquilo Que nós estamos aqui Vendo que está em jogo Parabéns a senhora Conte com o meu apoio Muito obrigado Vereador Raul Júlio Eu não discordo Do que vossa excelência Diz Quando fala Que Vidas vão ser criadas Porque Inclusive Isso é até bíblico Os fins dos tempos Tudo vai acontecer Inclusive isso Porém Eu acho muito difícil Um homem Dar Dar da alma Dar um espírito Para o outro homem Ele pode até ser Um organismo Eu não sei o que vai ser O que vai chamar Como é que vai ser Como é que vai se comportar Isso é algo Muito complexo Que foge A nossa Realidade Hoje Que nós vivemos Mas É algo que nós devemos Refletir sim É algo real E Eu só discordo Nessa questão Que Eu creio Que jamais Um homem Vai conseguir Dar vida Do jeito que Deus Deu para nós Do jeito que Deus Formou com a mãozinha Dele ali O barro Fez o homem E soprou Nas suas narinas E deu fôlego De vida E disse Haja vida Eu acho que isso Vai ser muito difícil Acontecer Mas Vamos ver O que vai acontecer Vereador Imagem Imagem Semelhança De Deus A Bíblia diz isso Vereador Raul Júlio Imagem Semelhança De Deus Deus fez o homem A sua imagem A sua semejança Não disse Que fez igual Ele disse Que fez semejante O homem Até hoje Vários anos Passados Milhões Milhares de anos Passados E até hoje O homem não criou vida Hoje o homem Está dominando O DNA Começando a dominar O DNA Mas eu não vi Em lugar nenhum Dizendo que o homem Fez o DNA Eu vi dizer Que ele está dominando Ele está realmente A ciência Está dominando O DNA Mas o homem Não está fazendo O DNA O homem Pode fazer cópia E algumas coisas Já faz Até um capim Que se o homem Fizer hoje Uma planta Genética Modificada Geneticamente Ele está fazendo Ele está fazendo Uma imitação Ele não está fazendo Uma vida Então ele pode até Vim a criar Seres humanos Não humanos Da nossa forma Mas não será Um ser De vida plena Ele poderá Até criar Uma cópia Que a gente Poderia dizer Ele poderá Ter vim a criar Um impostor Vereadora Um impostor Talvez Ele crie Mas jamais Ele dará Uma vida Jamais Ele dará Uma vida Porque vida Pertence a Deus Para quem crê Em Deus E para quem Não crê Em Deus Mas mesmo aqueles Que não crê Em Deus Tem uma vida Dada por Deus Porque ele é tão Misericordioso Que no livre-arbítrio Que ele dá Ao homem E a mulher Ele dá ao homem O direito Até de não crê nele Porque ele dá Livre-arbítrio Mas Ser semelhante Não é ser igual Teve um Que tentou Ser igual a Deus Foi o diabo Lúcifer Era um anjo E tentou E não conseguiu Então Aqueles que pensaram Que poderão chegar Um dia A ser igual a Deus Estarão Num caminho Muito Difícil E os homens Ficam tão inteligentes Tão sábios Que às vezes Pensam até Que é Deus Então aqueles Que estão construindo Mudando geneticamente Eles poderão fazer Eles poderão Construir Impostores Jamais Não ser vivo Com a vida Plena de Deus Escuto Nosso presidente Vereador Vicente André Gomes Vereadora Inicialmente Eu quero Parabenizar Vossa excelência Pela incansável Luta Pela vida Seja na origem Principal Da convivência Dos seres humanos E também Pela própria luta Pela vida Propriamente Dita O médico E durante Minha existência No curso superior Eu enfrentei Algumas Algumas discussões Importantes Sobre a origem Da vida Alguns definiram A vida Como a reação De proteínas Coacervados No mar E essa definição Foi Construindo Uma imagem De um ser E a base Fundamental Foram As reações Atmosféricas Da época Nós não vamos Entrar em detalhes Científicos Porque iremos Na verdade Numa discussão Muito profunda Mas algo Me deixa Profundamente Preocupado Com o momento Que nós Estamos vivendo O momento Em que o mundo Está atravessando Em que As definições Dos seres humanos Passam por Interesses Modelados Pela ciência E definido Exclusivamente Como razão De viver Todos nós Tivemos Já A visão E aí A minha Grande preocupação Sem criticar Ninguém Como fica Preparado Uma criança Que é criado Por Dois homens Ou Criado Por duas Mulheres Como fica Quem vai dizer Isso é o tempo Essa definição Porque a nossa Experiência Sabe E disse E orientou O menino Criado com voz Em que o comportamento Dele Foi produto Do meio Do ambiente Traduzindo Um sentimento Que é produto Exclusivamente Da conjuntura Isso nós Como médicos Sabemos Que muitas Às vezes Existe um filho De vaqueiro Que tem Ou uma filha De um vaqueiro Que muda o seu comportamento Pelo ecossistema Pelo meio ambiente Então me preocupa Muito Dia de amanhã Como a sociedade Vai enfrentar Esse comportamento E qual o direito Que nós temos De modelar Uma criança Que é criada Por uma formação Totalmente diferente Esta é a minha Preocupação Mas eu quero dizer A vossa excelência Estava presidindo A sessão Devia partear A vossa excelência Vossa excelência Está de parabéns Esse é um tema Profundo De discussão É um tema Que eu acho Que a sociedade Toda Precisa discutir Para que a gente Possa Evidentemente Saber Como Educar Os filhos De amanhã Os filhos Que antigamente Se dizia Os filhos Do talvez Ou os filhos Do quem sabe Qual será O comportamento Dessa criança Qual vai ser O comportamento Educacional Desse novo Ser humano Modelado Por uma forma Que não é natural É Na verdade Um momento Novo Que o mundo Atravessa Não é Nada específico Do Brasil Não é nada Específico De outros países É o mundo inteiro Nós vamos ver Esse resultado Lá adiante Diante de toda Essa colocação Eu só tenho a dizer O seguinte Espero que a formação Do ser humano Tenha acima de tudo O amor Pela vida Essa é o fundamental Obrigada Presidente Incorporo Vossa parte Gostaria de Agradecer A todos Os Debatedores E dizer que Na frente Parlamentar Nós teremos A oportunidade De tempo E espaço Para discutir Todas essas questões E eu gostaria De mais uma vez Reiterar O nosso compromisso Em defesa Da vida E convocar Aqui Os nossos Queridos Vereadores A estar Fazendo parte Também Dessa frente Parlamentar Muito obrigado Deus abençoe A todos Boa tarde Minuto Eu gostaria Apenas de orientar Que Vossa Excelência Pedisse o destaque Para que pudesse Evidentemente Retirar O objetivo Para que não Prejudicasse O conteúdo Levantado Por todos os vereadores Então Vossa Excelência Perde o destaque E aí A gente Vota o destaque Em separado Sem prejudicar A matéria Muito bem Então eu gostaria De pedir um destaque Aqui Nesse Nessa frase Que diz Que a Câmara Municipal Do Recife Que aderiram Por meio De assinatura O termo De adesão Vereadora A senhora Pedir destaque Não vai ter Córum Para aprovar O que a senhora Acha de voltar A votação Para amanhã Para garantir A aprovação Porque veja A aprovação Da frente Ela é um consenso Nessa casa Pela discussão Que nós vimos aqui Então Vossa Excelência Não corre o risco De não aprovar Por discordância Mas corre o risco De não aprovar Por falta de número Ok Então O termo de adesão O termo de adesão Não é errado Só não é a prática O termo de adesão Não é errado Só não é a prática É Só não é Exatamente Não é errado Só não é a prática A gente tem que inovar O vereador Luiz Justac De vez em quando Dá uns voos mais altos Vão estar a casa Do José Mariano Mais dinâmica Poderia aprovar Agora sem problema nenhum Mas Em respeito ao pedido De Vossa Excelência Eu vou fazer essa Adiar a votação Para amanhã Para amanhã Para amanhã Para amanhã Presidente Isso Isso É presidente Você que está dizendo Eu estou votando Sou eu Muito obrigada Presidente Deus abençoe Encerrado Portanto a ordem do dia Passamos para Tem algo A extra falta Não Ela adiou A extra falta A extra falta Solicita o Primeiro secretário Faça a leitura Requerimento Número 1449 Barra 2014 Requeiro A mesa Diretor Ouvido plenário E cupido As formalidades As mentais Que seja encaminhada A Prefeitura Da cidade do Recife Na pessoa Todo o senhor Excelentíssimo Prefeito Geral Júlio Solicitação Para que o prédio Sede da Prefeitura Da cidade do Recife Iluminense de Azul Na semana De 31 de março A 6 de abril 2014 Unido De mobilização Pelo dia mundial Da conscientização Do autismo 2 de abril Estadato De recrutada Pela ONU Desde 2008 Posição Do vereador Jaime Asfora Em discussão Não havendo Quem quer discutir Votação Vereadores Concordam Permaneçam Estão Aprovado Inquirimento 1451 Do vereador Jaime Asfora Em discussão Não havendo Quem queira Discussir Coloca Votação Aprovada Passando Para o grande Expediente Primeiro vereador Escrito Vereador Aerto Luna Vossa excelência Dispõe De 15 minutos Senhor presidente Senhoras vereadoras Senhoras vereadoras Senhores vereadores Imprensa E público presente Eu gostaria Da atenção Dos nobres Vereadores Para que ficasse No plenário Para escutar Esse tema Essa discussão Que vai ser Bastante relevante Para a nossa cidade Hoje Subo nesta Tribuna Primeiramente Para parabenizar As jornalistas Carla Veloso E Priscila Guiar Pela série De reportagem Vendadeorgos.com Publicada No jornal Folha de Pernambuco Aproveitando A oportunidade Quero agradecer Aos nobres Vereadores E vereadoras Pela aprovação Por unanimidade Dos requerimentos De número 1301 Barra 2014 E 1302 Barra 2014 De nossa autoria Homenageando Com votos De aplausos As jornalistas Carla E Priscila E o jornal Folha de Pernambuco Pela excelente Prestação de serviço Ao nosso estado 11 anos Após a operação Bisturi Quando foi Desvendado No bairro De Jardim São Paulo No Recife Um esquema De venda De rins Para a África Do sul De rins De rins de quem está na fila para o transplante, além do apelo da Igreja Católica para pôr fim no tráfico, já que o tema da campanha da fraternidade deste ano é o traço de seres humanos. As jornalistas Carla Veloso e Priscila Guiar começaram a apurar as reportagens sobre a venda de órgãos no dia 7 de fevereiro. A ideia surgiu neste mesmo dia, quando em uma pesquisa pela internet, Carla encontrou um tópico no Inforum, que é um espaço virtual colaborativo, onde várias pessoas ofereciam órgãos como rim, fígado e córnea para venda, e descobriu muitos brasileiros. Neste fórum, encontraram uma pernambucana e também supostos compradores. As buscas começaram por aí. A partir disto, acharam outras publicações em que as pessoas ofereciam parte do corpo em comentários. Foi onde descobriram mais duas pessoas de Pernambuco. Também surgiram outros supostos compradores. O intuito principal da série foi mostrar para essas pessoas, que procuram vender os órgãos por motivos diversos, que este não é o caminho e que esta não é uma prática perigosa e criminosa. Aparentemente, existe um sentimento de impunidade. A partir da publicação, a expectativa é que a Polícia Federal investigue e coiba este tipo de prática. E que o poder público tome medidas para conscientizar a população do risco que corre ao se envolver em esquema deste tipo. Sei que é um caso a ser investigado pela Polícia Federal, mas compete ao município e ao poder legislativo a alertar as pessoas. Por isso, estarei propondo a realização de uma audiência pública com todos os órgãos envolvidos para debatermos o tema. Gostaria de convidar a Comissão de Direitos Humanos, bem como todos os vereadores e vereadoras, para juntos realizarmos uma audiência que contribua com o assunto. Também aproveitando a oportunidade de convidar esta Frente Parlamentar em Defesa da Vida, já que este é um tema que está ligado diretamente ao risco de vida na doação de órgãos, que é ilegal e é praticado em instituições também ilegais. Escuto o nobre vereador Gilberto Alves. Vereador Aerto Luna, quero corroborar com Vossa Excelência e parabenizar também as duas jornalistas, a Priscila e a Carla e a Folha de Pernambuco, pela importância revelada na matéria contida durante três dias, se não me falha a memória, em que elas puderam relatar um drama que é vivenciado por muitas famílias, não só aqui no Recife, no nosso país e também em mundo afora. É importante, e Vossa Excelência acaba também de expressar, a participação da Igreja Católica na sua campanha da fraternidade deste ano, que também faz um alerta sobre maneira e destaca a relevância de que nós todos da sociedade devamos nos preocupar com a questão do tráfico de órgãos, do tráfico de pessoas. Nós somos vítimas, nós aqui no nosso país, porque nós, na verdade, fornecemos, de alguma forma essa matéria-prima que termina por trazer mazelas sociais e emocionais para muitas pessoas. Esse é um drama que um contingente expressivo, infelizmente, das nossas famílias brasileiras passam, na medida que eles têm o envolvimento de alguém, de sua família ou de alguém, algum parente, algum amigo, nessa famigerada atividade que, infelizmente, alguns utilizam como uma atividade econômica. Aqueles aproveitadores que, no momento de fragilidade de alguém, no momento de dor, de sofrimento, tentam comprar ou adquirir um determinado órgão humano e, com isso, gerar um suposto benefício para aquela vítima. Eu acho que é uma discussão que nós temos a responsabilidade de travar. Parabenizo, V. Exª, pela convocação de audiência pública. Esta Casa não pode se omitir dessa discussão. As comissões desta Casa, as comissões permanentes desta Casa precisam, logicamente, como já vem fazendo, se envolver, sempre que puderem, nesse tema. As frentes parlamentares, as que já foram criadas e as que a gente cria, agora também têm esse compromisso. E eu tenho certeza que esse debate será um debate que poderá, inclusive, revelar outras nuances de um drama tão fundamental que vem atingindo tantas pessoas. Eu tenho certeza que está na hora do poder público examinar oportunidades e possibilidades de coibir com mais veemência esse tráfico que nos envergonha a todos. Parabéns pela iniciativa. Eu agradeço, vereador. Concordo plenamente com a vossa parte e incorporo na íntegra do nosso pronunciamento. Gostaria de escutar, vereadora Michelle, vice-presidente da Comissão de Direitos Humanos. Vereador, eu também gostaria de parabenizá-lo por essa iniciativa e parabenizar também aos jornalistas que se envolveram com essa matéria tão importante, uma matéria, eu creio que é até investigativa para poder trazer dados tão coesos e importantes e dizer também que como componente da frente parlamentar em defesa da vida, já vamos nascer com uma brilhante causa para lutarmos, para defendermos. Isso sim é o que nós precisamos fazer e defender e buscar meios para que possa ser coibido esses malefícios que vêm contra a vida das pessoas. E, além disso, também, como vice-presidente da Comissão de Direitos Humanos, eu creio que, com certeza, todos os componentes também dessa comissão, todos os membros, acatarão com muito carinho e com muita importância essa atitude e participar dessa frente parlamentar que eu tenho certeza, aliás, dessa audiência pública, eu tenho certeza que irá servir como um instrumento importante, não só na cidade do Recife, mas também servir de exemplo para todo o estado de Pernambuco, de poder desvendar o que vem acontecendo. Eu creio que vai ser muito importante e eu tenho certeza que o senhor vai ter o apoio dessa casa, como também a capacidade que Deus vai lhe dar para poder conduzir todo esse processo e poder diminuir o sofrimento de muitas vidas, de muitas famílias e, além de tudo, de muitas pessoas indefesas que poderão se tornar vítimas. E, a partir do momento que essa casa levanta essa bandeira através de V. Exª, nós vamos estar também levantando aqui uma campanha contra esse tráfico ilegal de órgãos. Eu gostaria de parabenizar mais uma vez V. Exª e colocar à disposição. Eu agradeço a parte, incorporo na íntegra e tenho certeza que esta casa, com a sua dimensão que ela tem, ela vai contribuir para o bom debate, ela vai contribuir para que essas mazelas venham a se acabar em nossa cidade. Então, agradeço e reafirmo e parabenizo as jornalistas e apoio a Pernambuco, mais uma vez, por essa contribuição que está dando para a cidade e para o país. Como também gostaria de aproveitar e registrar que estarei participando também dessa frente parlamentar, vereadora. Muito obrigado a todos. Próximo vereador inscrito, vereadora Priscila Krause. Sr. Presidente, verificação de cor, por favor. Gostaria que os vereadores presentes confirmassem sua presença. Não temos número suficiente. Portanto, declaro encerrada a presente reunião, convocando as senhoras e senhores vereadores para a próxima reunião ordinária, terça-feira, dia 25 de 3 de 2014, às 15h. Tchau. 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 Tchau.